RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a ir da forma escrita para a forma expandida de um número. E na aula passada, nós estudamos essa forma expandida. Por exemplo, nós vimos a forma expandida do número 832, sendo que ter oito centenas era a mesma coisa que ter 800, ter três dezenas era a mesma coisa que ter 30, e ter duas unidades era a mesma coisa que ter 2. Ou seja, para formar o número 832, nós devemos somar 800 mais 30 mais 2. Nós vimos outro exemplo também na aula passada. Agora, nesta aula, nós vamos aprender a ir de uma forma extensa para a forma expandida. E eu vou colocar a forma escrita aqui, ou seja, escrever por extenso um número, mas eu não vou falar qual é para você tentar ler sozinho. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente colocá-lo na forma expandida. Primeiro, quantas centenas nós temos? Aqui nós temos 700, o que significa que nós temos sete centenas, que é a mesma coisa que 700. Agora, o 41 é uma combinação entre dezenas e unidades, sendo que nós temos quatro dezenas do 40 aqui. Então, eu somo aos 700 esse 40, e tenho uma unidade que está aqui. Então, essa unidade eu coloco aqui, e com isso eu tenho a forma expandida do número 741. Ou seja, fomos da forma escrita para a forma expandida. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!